A festa no terreiro A festa no terreiro A festa no terreiro A festa no terreiro Sacudido que é toda poeira Menina que é bonita também é parceira Forró de cabra máximo é bom no terreiro É bonita a gente vê o farol do caninheiro Ai 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 Todo forró é assim que a gente faz Tu quebra o caninheiro não derrama o trás Quanto mais a gente canta é que o povo vende mais Ai 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 Todo forró é assim que a gente faz Tu quebra o caninheiro não derrama o trás Quanto mais a gente canta é que o povo vende mais A festa no terreiro Todo forró é assim que a gente faz A festa no terreiro Todo forró é assim que a gente faz Não derrama o trás Quanto mais a gente canta é que o povo vende mais Ai 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 Todo forró é assim que a gente faz Tu quebra o caninheiro não derrama o trás Quanto mais a gente canta é que o povo vende mais Tchau 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 Tchau